Eu sei que é difícil de acreditar Depois de chorar, depois de sofrer Depois de cair e se machucar Depois de tentar tantos rolês Então respira fundo Deixa eu entrar no seu mundo Se tá com medo do futuro Dá sua mão e vamos juntos Se só tem uma vida pra viver Se a sorte não tem hora pra bater Se só tentando a gente vai saber Deixa eu amar você Embrulha esse sorriso pra viagem Que eu tô levando o amor na bagagem E o resto no caminho a gente vê Só deixa eu amar você Pode excluir playlist de sofrência Cê não bebe mais inconveniência Eu tô te aposentando do solê Deixa eu amar você Pode excluir playlist de sofrência Cê não bebe mais inconveniência Eu tô te aposentando do solê Deixa eu amar você Eu sei que é difícil de acreditar Depois de chorar, depois de sofrer Depois de cair e se machucar Depois de tentar tantos rolês Então respira fundo Deixa eu entrar no seu mundo Se tá com medo do futuro Dá sua mão e vamos juntos Se só tem uma vida pra viver Se a sorte não tem hora pra bater Se só tentando a gente vai saber Deixa eu amar você Embrulha esse sorriso pra viagem Que eu tô levando o amor na bagagem E o resto no caminho a gente vê Só deixa eu amar você Pode excluir playlist de sofrência Cê não bebe mais inconveniência Eu tô te aposentando do solê Deixa eu amar você Pode excluir playlist de sofrência Cê não bebe mais inconveniência Eu tô te aposentando do solê Deixa eu amar você Deixa eu amar você Deixa eu amar, deixa eu amar, deixa eu amar Obrigado!